Oh, tem gente de trazer mais um microfone? Oh, vamos lá, posso tomar uma pinga de dois? Eu? Não bebo pinga não, rapaz. Nem cerveja não, só Guaraná não. Já que você falou pra ele, bebeu uma pinga. Caipira, o que é que aipira pede pinga de tirar gosto do whisky pra beber? Pega uma linda loira na noite, uma linda morena amanhecer. Oh, trechona. Pode vir aqui, cara, segura aí. Oh, prefeito, todo respeito a esse verso que vai pro senhor. É, como que é seu nome, né? Josimar. Josimar? Então, pode começar. Faz o... Tá com o chadão. Aí, cara. No toque do berrante A festa vai começar Quem toca o berrante é o ponteiro Quem das hoje é o capadão Quem bebe é o pião Quem paga é o padrão Desce, moeda, né? Decide, encabeça, baixar o passo do estradão Prefeito, prefeito, prefeito Dessa cidade maravilhosa Merece uma salva de pontas, meu povo Ah, tá muito devagar, né? Vai, vai, sai Aí, tá melhorando, tá melhorando Peraí, pega aqui lá Pega aqui lá Bom, fizemos o toque agora do estradeiro E quando a boiada estoura Como que o berranteiro, que é ponteiro Vai anunciar pra toda pionada Que a boiada estourou? É a buzina Aô, então vamos fazer uma buzina Quer fazer a buzina? Depois a gente vai fazer uma reunida da boiada Quer fazer na ideia? Uai, aqui ó, segura aqui o microfone Aô, então vamos fazer uma buzina Amém. 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 Amém.